Olá, nós estamos na chegada pertinho aqui de Vígolo, onde é a casa paterna de Santa Paulina, a qual viveu nesse local de 1875 a 1890. Vamos até o local exatamente onde Paulina com seus pais, ao chegar de Trento, na Itália, chegaram nesse local, Nova Trento, para poder reconhecer a história desse local sagrado. O caminho da santidade começa em casa. De 1876, vindos da Itália, Napoleone, com sua família, instalou-se exatamente nesse local. Aqui, Amabile permaneceu até 1890. Nesse quadro, nós percebemos Amabile no moinho, enquanto elas estão ali aguardando, Padre Augusto Cervanzi confia aos cuidados dessas duas, a Virgínia e Amabile, a Catequese, os doentes e a Capela de Vígolo, Capela Nossa Senhora de Lourdes. Aqui surge a grande vocação de nossa querida Amabile Paulina. Uma noite, Amabile tem um sonho, um sonho encantador. Surge uma lindíssima senhora. A senhora fala, mas Amabile não consegue entender uma palavra sequer. Nessa angústia, ela acorda. Na noite seguinte, repete seu sonho. Amabile, encoraja-se e ouve distintamente as palavras. Desejo ardentemente que comeces uma obra, trabalhar pela salvação das minhas filhas. Mas como, mãe, se não tenho meios e sou tão ignorante e miserável? Nisto, Amabile, acorda. Terceira noite, a mesma aparição, a belíssima senhora pergunta. Filha, que resolveste? Servir-vos, minha querida mãe, mas eu não sou ninguém. Dar-te-ei uma pessoa que te ajude. Mais tarde, te mostrarei as filhas que eu quero te confiar. Desses três noites de sonho, surge a missão e a vocação de Amabile para Paulina. Daquele segundo quadro, lá do moinho, Amabile, numa conversa com Virgínia, no moinho de Fubá, disse um dia. Por que não fazer um casebre para ir rezar, trabalhar e ajudar os pobres e enfermos? Uma proposta pioneira, aí receberam a missão da catequese, cuidar dos doentes e também da capela Nossa Senhora de Lourdes. É o mandato. A primeira missão foi de cuidar de uma cancerosa. Eis, Amabile, com a junta de boi, o pai, Virgínia, um outro amigo e a cancerosa, levando para a casinha, onde mais tarde se tornou o pequeno hospital das queridas Amabile e Virgínia, em benefício da obra do Senhor. Que Amabile, que depois recebe o nome de Paulina e Santa Paulina, como exemplo nos ilumine, para que todos nós também tenhamos uma família sóbria, uma família maravilhosa, pois não esqueçamos da maravilhosa frase, Santa Paulina recebeu exemplo de amor em família e com ela sempre a caminho.